Distribuição Nova Filmes Fúria Sangrenta Versão Brasileira Centau Fúria Sangrenta Fúria Sangrenta Cheguei Esse é meu garoto É, certo, valeu É isso aí Curtindo a vida Nossa, eu detonei meio barril de cerveja ontem à noite Só metade? É, não enche Onde vocês foram depois, hein? Sei lá, eu tenho uma vaga lembrança de jogar videogame no Mackenzie Cara, era Hot PXL. Foi no Martino. Mas valeu. Expertos e radicais, meninos. E vocês, foram pra onde? Na festa do Kirby e depois... nadamos pelados no pier. Pena, eu perdi essa. Até parece. Vou na frente. Ah, não, de jeito nenhum. Eu pedi ontem à noite. E é de quem chegar primeiro, falou? Bora. Ai, você é um mala. Vamos lá. Por sinal, belo discurso. Se a juventude é a época da esperança... Então, quase sempre assim será, pois nossos pais depositam suas esperanças em nós. Não há fase melhor da vida do que a juventude para experimentar as paixões, as festas, tomar decisões, vem em último lugar. Cara, do que você está falando? Não tenho a menor ideia. Ah, é isso aí, garoto. Adeus, mundo civilizado. Olá, na princesa. Você pode, pelo menos, colocar o banco mais pra frente? Princesa, se eu for mais pra frente, eu enfio a cara no vidro. Por mim, tudo bem. Alguém acha que isso é um problema? Por mim, tudo bem também. Cala a boca e dirije. É agora, ô Luca, moçada. E aí, cara, eu enfio a cara no vidro. E aí! E aí, cara? 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 Agora essa música é alta, tá me dando sede, aumenta mais aí, que legal, já chegamos? Pergunta outra vez, já chegamos? O que? Calma aí. Quando vamos comer? Como é que você pode pensar em comida numa hora dessas, hein? Quando é que ele não pensa em comida? Quando pensar sua mãe aquela gostosa. Peraí, mãe não, mas respeita, hein? Senhoras e senhores, um momentinho da atenção de vocês. Já que já fomos apresentados aos prazeres de Cash Creek no verão passado, eu sugiro dirigirmos mais uma hora até a caverna Saraná. O que vocês acham? Beleza, eu tô dentro. É, mas tem estrada até lá? Ah, tem sim. Martino e os caras andaram por lá de motocross algumas semanas. Depois que passaram pelo portão tem um montão de trilhas. Na minha opinião, a gente deveria manter o plano original. Claro, nem de brincadeira eu quero sair do plano original. Quem é a favor da caverna, levanta a mão. Turmin fechado. Fala aí, cara, o que você acha? Vamos lá, Wes. Pessoal, tem um motivo pra esse lugar tá cercado. Será que lá era um banheiro público? Não, porque você costuma usar, é? Só se você for comigo, tá? Ah, é? Não, chega de brincadeira. Vamos lá? Tá legal. É o seguinte, normalmente eu concordaria com você. Pode acreditar, mas vendo a gente depois de formado, eu vou dizer que hoje é hoje. A gente faz as regras e eu tô nessa. Uhul, rapaz. É isso aí, pessoal. Uhul. Vou detonar. Tá bom, vamos lá. É isso aí. Nossa, que demais. Daqui a dois meses eu vou estar em Hyerson. O fim dele vai pra British Columbia. Você e o Stover na Universidade do Tennessee. É o final de uma era. Se você não parar, eu vou começar a chorar. Aí você vai começar a chorar. E o Engraçadinho e o Chapadão vão começar a chorar. A gente fez tudo certinho, não é? Los Amigos. Los Amigos. Os 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 Amigos. Bem-vindos à caverna. Acorda aí, gente. Onde estamos? Vamos acordar, pessoal. Caramba. Vai, cowboy, se mexe. Sabia que a gente pode ser preso por causa disso? Você não consegue acompanhar os campeões, então é melhor ficar de fora. Prontos? Prontos. Abra-te, sessamos. Beleza. Vai, todo mundo para o carro. Vamos embora. Liga o motor. Caramba. Liga o motor. Vai com calma. A placa diz proibida invadir a propriedade. Ouviram alguma coisa? Eu não ouvi nada. Nadinha. Eu sinto. Eu sinto. Dá necessidade de correr. Rich. Bonato. Sou um bicho sobre roda. Isso é demais. Rich, eu acho que é pra virar à direita na estrada principal. Tá legal. Adivente. Adivente. Uh. Eu me dei bem na curva. Eu vou aqui. Eu melhor. Opa, peraí, peraí. Ah, cara, é sério. Eu não tô me sentindo bem. Cuidado, 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 cuidado. Vai ser o meu herói. Você é o máximo, hein? Cuidado, 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 cuidado. Ai, droga, eu não acredito. Nossa. Está todo mundo bem? O que foi aquilo? Filho da... Não acredito. Ai, caramba. O que tem aí? Um filhote de urso. O que um filhote de urso faz aqui? É um filhote de urso cinzento. Tá legal. A gente tem que sair daqui agora. Se esse é um filhote de urso cinzento, tem uma mãe muito furiosa bem perto. Está morto. Tá legal. Temos que agir depressa. Mas o que a gente pode fazer? Eu não sei, mas não podemos abandoná-lo no meio da estrada. O radiador quebrou. O que você vai fazer? Vou enterrar ele. Fica frio. Você ficou maluco? Não estou entendendo. Acabamos de matar um filhote de urso. Ah, eu concordo. É um saco, mas foi um acidente. Cala a sua boca. Um acidente que não teria acontecido se tivéssemos mantido o plano original. Cala a boca. Não me manda calar a boca. Vamos, gente, rápido. Vamos, vamos, rápido. Estou indo. Está chegando perto. Vamos, Richie. Vamos, rápido. Vamos, vamos. Vem, 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 logo. Vem, vem, logo. Você vai conseguir. Richie, deixa disso. Vamos, vamos, vamos. Para de rolar. Vai logo. Estou tentando. Ela não vai ficar nada feliz. Tudo bem. Minha nossa. Richie, vai logo. A gente tem que ir embora. Tá, eu estou tentando. Você vai afogar o carro. Não faz isso comigo. Vai, pega. Vai. É legal. Agora vamos, vamos. Vamos, rápido, rápido. Estamos presos. Ah, não. O carro está atolado, cara. Essa coisa está vindo para cá. Tira o volante. Caramba. Cara, ela chegou muito perto. Pode crer. Vai ligar porque a gente está indo para o lado errado, né? Você quer que eu volte? A gente tem que ligar para alguém. Para quem a gente tem que ligar? Para quem? O guarda florestal. Alguém para ajudar. Não viaja, não tem ninguém por aqui. Se tivesse alguém, a gente seria preso. Tá legal. Talvez a gente mereça isso. Ah, não. Não faz isso comigo. Super aquecimento. O motor ferveu. Ah, mas a gente não pode resolver isso depois? Não, o motor vai derreter. Ah, tá. Seu coi está brincando, né? Deixa eu dar uma olhada. Vamos nessa. Quanto tempo vai demorar? Não sei, alguns minutos. Maravilha. Vou precisar de toda a água que tivemos. Para quem está ligando? Estou pedindo ajuda. Boa sorte. Sem serviço. Droga. E aí, Eugênia. Toma. Só isso? É, só. Precisa mais. Não tem mais. E aí, Eugênia. E aí, Eugênia. E aí, Eugênia. E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Rich! Rich! Wes! Rich! Oh, meu Deus! Wes! Rich! O que tem que sair daqui? Levante! Rich! Rápido! Rich! Vai, anda logo! Cadê o Rich? A gente tem que sair daqui, rápido! Cadê o Rich? Entra no carro! Cadê o Rich? Entra logo no carro! Fecha o capô! O que você acha que eu tô fazendo? Vambora, vambora, vai! Tá vindo atrás da gente! Vamos! Rápido! Vamos! Vai, 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 vai! Entra logo! Atenciona, carro maldito! Não podemos deixá-lo! Não podemos deixá-lo lá, Sean! Temos que... Não acredito! Não consigo acreditar! A gente tem que voltar! Cara, a gente não pode voltar! Ah, oh, meu Deus! Cuidado! Ah, tá bom? Vai legal! Sean! A gente tem que voltar! Você não tá entendendo! Tá morto! Falou! Peraí, cara! O que você tá fazendo? Para com isso! Dá a volta com o carro! Vai, sai, sai! A gente tem que voltar! Para! Solta! Dá a meia volta com o carro! A gente tem que voltar agora! Solta esse volante! A gente tem que pegar o Rich! Volta esse carro! Vira esse carro agora, tá ouvindo? Cuidado! 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 Vocês tão longos! Qual é o seu problema, hein, cara? A gente não devia ter abandonado ele! Você não devia ter feito isso com a gente! Eu avisei vocês! Como pode deixar ele lá? O que eu podia ter feito, cara? Eu não disse que a gente nunca devia ter vindo aqui! Chega! Cala a boca! Todo mundo já sacou! Você é um gênio e nós somos idiotas! Mas será que todo mundo podia calar a boca? Até a gente resolver o que fazer? E... Droga! Você tá bem? A minha cabeça tá explodindo! Meu melhor amigo tá morto! O carro capotou! Não! Eu não tô bem! E agora? O que a gente vai fazer? Esperar ajuda. Esperar por ajuda? Ah, meu Deus! Ajuda de quem? Ninguém sabe que estamos por aqui! Sabia? Alguém vai acabar descobrindo! Ah, claro! Alguém vai deduzir que em vez de Cash Creek fomos para a caverna Saranaki! Olha pra mim! Como é que alguém vai descobrir isso? Sabe qual é a única maneira de sairmos daqui? Só andando! Você vê? Nossa! Que lugar é esse? Que lugar é esse? Acha que podemos levá-la de volta até a estrada? Só tenho um meio de descobrir! Tchau! 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 Me afim! Tchau, Tchau! Solta mais, solta mais Pronto Pronto? Sim, pronto Vou pegar um, dois, três Nada Abre o capô Pronto O que foi? O cabo da bateria está desconectado O cabo estava desconectado Pronto? Vamos lá Preparado? Tô Um, dois, três Vai lá Vai lá Vai lá Agora vai lá Isso, mantém a linha reta Mantém o volante reto Vai 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 Vem, vem Agora vai Continua, continua Vem, tá indo Vem Aê Vai Sobe, sobe, sobe Vamos lá gente, falta força Sobe, 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 sobe Sobe um pouco Quase, fica quase Mais um pouco Vem, vem, vem Vem, vem Mais um pouquinho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Isso aí beleza, vamos lá O que é isso? Vamos dar uma partida. Vamos lá. De novo. Pega, vai. Tenta de novo. Droga! Agora a bateria riu-a. De vez. Droga! Você não tem a menor ideia do que fazer agora, né? Você tá bem? Tô. Tô bem. São uns... Quinze quilômetros até a rodovia. É... No mínimo. Torrendo, a gente chega mais rápido. Wes, eu não acho que seja uma boa ideia. Você tomou uma pancada na cabeça. Precisa ser examinada. Eu vou. Pode deixar. É o seguinte. A gente sabe que eu sou o mais veloz. Além do mais, seu sentido de direção é horrível. Que legal. Tá legal. Vem dar o celular. Quem sabe, se a gente ficar por aqui, alguém pode aparecer. Tá bom. Tem certeza? Vocês fiquem espertos. Olha. Se der de cara com ela, não olhe nos olhos dela. Não se mova. Fale com ela num tom de voz suave. Ela vai saber que você tá ciente da presença dela. Depois que fizer isso, avance lentamente pra trás. Se ela te atacar, deite na posição fetal, envolva seu rosto com os cotovelos... e tente ficar o mais imóvel que puder. Se ela achar que você tá morto, ela pode desistir e te deixar em paz. Eu volto com o resgate. John. Os amigos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tudo bem? Wes? Você tá bem? O que a gente pensou? O que a gente tava pensando? Um bando de idiotas vim aqui e se acha o dono do lugar. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai falar pros pais deles? Olha, tenta relaxar, tá legal? Tá tudo bem, inspira e expira. Vamos lá, Wes. Respira. É isso aí. Ótimo. Devagar, mais devagar, tá bom? Devagar. Isso, devagar. Tá tudo bem. Calma. Eu vi o Rich. Voando pelo ar. Como... Estou apavorado. Tá tudo bem. Você vai ficar bem, tá legal? Você vai ficar bem. Calma. Não tenha. Calma. O que é isso? O que é isso? Afaste-se, propriedade privada não ultrapasse. Não ultrapasse, afaste-se. Olá! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Depois... Sean veio gritando comigo para voltar para o jeep e tudo mais. E tudo aconteceu tão rápido. Eu queria ter agido. Eu queria ter mesmo ajudado. Depois fiquei me criticando. Acho que o Sean tinha razão. Se a gente tivesse ficado por lá... Podíamos estar mortos. Sean? O que aconteceu? Ai, meu Deus. Depressa, Alves. Tá tudo bem? Aguenta firme aí, amigão. Amarra isso na coxa dele. Amarra firme nele. Eu já entendi. Desculpa, desculpa. Ai, que dor. Deixa assim, deixa assim. Aguenta firme, amigão. Segura. Ele não pode se mexer. Tô quase acabando. Tá bom. Tá bom. Vai ficar bem. Tá tudo bem. Calma. Tá tudo bem. Ué, se você tá acabando com ele... Tem que estar bem apertado. Calma. Tá tudo bem. Para. Agora chega. Tá apertado demais. Segura ele. Pronto, já terminei. Ele... Apagou. Por que tá acontecendo isso com a gente? Por que tá acontecendo isso com a gente? Por que com a gente? Talvez lá em cima a transmissão seja melhor. Você tá me tirando? Aquela coisa matou o Richie. Veja o que fez com o Sean. Isso é loucura, Wes. Tem que haver outro jeito. Fica aqui com o Sean. Calma aí. Espera. Essa coisa... Fareja sangue. E não vai parar. Ele vai morrer se a gente não agir rápido. Volto lá. Vamos. Vamos lá. Será? Vamos lá. Tá, vamos lá. Tchau. 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 Tudo bem. Tchau. 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 Você viu aquilo? Entra no carro. Você viu? Ela tá espreita por aí. Entra logo. O que aconteceu com a sua perna? Nada. Tá normal. Eu acho que era só uma questão de tempo. O que? Nós vivemos no país mais afortunado do mundo. Só que uma hora a nossa sorte ia mudar. É. Essa viagem deveria ser o começo de tudo. Eu não sei. 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 E um dia cheguei à conclusão que seria melhor não fazer nada. Não entendo. Lamento tudo isso. Por que está me contando isso? Talvez seja um castigo. Morre, barça! Vai daqui! Vai embora daqui! Fique abaixada. Vem! Fique abaixada! Vem, vai embora! Sai! Vem tudo, vai embora! Vamos mudar? Amarna! Tchau. Agora é a minha vez. Mas você teve uma concussão. Se exigir demais de si mesmo, pode desmaiar. É. Você tem uma ideia melhor? Wes. Eu estou bem aqui, do seu lado. Isso dói demais. Eu sei que dói. Eu me perdi. Não faz mal. Está tudo bem, Sean. Esquenta a cabeça. Relaxa um pouco. Respira, respira. Assim. Respira, respira. Assim. Ai, que dói demais. Só respirando, tá bom? Tá legal. Tá bom. Beleza. Assim. Isso aí. Lorie. 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 Até aqui. Eu não quero perder a perna. Não Você não vai perder a perna, tá legal? A gente vai tirar você daqui Você vai sair daqui Eu vi uma Armadilha pra pegar o urso Uma armadilha pra urso? Há mais ou menos um quilômetro daqui Tem umas cabanas E a armadilha tá na parede Acha que ainda funciona? Calma, Sean Fica relaxado Não vai apagar agora Isso Ótimo Wes Eu tô bem aqui Segura minha mão, Sean Eu só quero ir pra casa, cara Sean Sean Não faz isso, Sean Quem tá se metendo? Seu O que você está fazendo? Me ajuda. O que você está fazendo, Wes? Uma armadilha para o urso. A gente só nadou contra a correnteza. Agora vamos seguir o fluxo do rio. Vamos agir. Me ajuda a empurrar. Está pronto? Estou. Empurra. Vai. Ah, Valley. Ah. 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 Estamos desacelerando, prepare-se. Empurra-se. Continue empurrando, vá. Você está bem? Estou bem, empurra-se. Estou bem, empurra-se. Cuidado! Não, e essa agora? Isso vai atrasar a gente. Anda, anda, vai, vai! Estou bem, empurra-se. Quer saber? Fique aqui. Eu vou ver o que está acontecendo. Você está brincando? Com essa perna, você só vai me atrasar. Lori. Tomarei cuidado. Eu vou ver o que está acontecendo. Estissão de Palabra de Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que ela está fazendo? Tchau, tchau. O que você vai fazer? Tchau, tchau. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Vem. Vem aqui. Eu duvido que tenha coragem. Vem aqui. Chloe, sai logo no carro. Vem, 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 vem. Vem cá. Vem cá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Vem logo! Vem me pegar! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Flory! 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 Acabou. Acabou. Eu não acredito. Não acredito que conseguimos. Tudo bem. Você conseguiu. Vamos lá. Foja daqui. Corre! Não! Wes! Continua correndo! Levanta! Vai embora! Continua correndo! Levanta! Vamos, Wes! Levanta! Fica aqui! Vai fora! Vem, Wes! Vai fora daqui! Vai! FURIA SANGRENTA FURIA SANGRENTA Rising! Para aquela cor noção. Acabou. đeágrame. Caliban. naicação. Provelo de A CIDADE NO BRASIL